Com tudo que Carioca gosta, Dyrfield Beach é a cidade preferida, porque além da gente ter praias lindas, super conhecida, dentro ali da praia, na areia ali do mar, a gente tem várias quadras pra futebol, que a gente sabe muito bem que Carioca ama. Mas isso não deixa de incluir os mineiros, os paulistas, paulistanos como eu e todo brasileiro, que ama morar na Flórida, mas que quer estar perto ao mar. É isso que você busca? É isso que você gosta? Então esse vídeo é pra você e essa casa maravilhosa aqui em Dyrfield Beach, 5 minutinhos da praia, 10 minutos de bicicleta, hein? Vem comigo! Essa casa linda, que está toda feita pro Airbnb. Com essa entrada já maravilhosa, olha só essa porta, aqui do lado direito a gente já tem uma porta toda vazada, que eu já vou mostrar pra vocês o ambiente, mas a vista que você tem quando você entra, é esse aconchego todo, olha só. Uma sala de estar, deliciosa aqui, já com a sua cozinha e com a sua sala de jantar, aqui do lado direito. Mesa grande, ó, pra 8 pessoas, maravilhosa, né? A sala de jantar, mas o incrível que eu achei foi aqui também, ó, que logo na entrada, deixa eu deixar meu celular aqui, a gente tem já um quarto super espaçoso, com beliches, olha só, cabe aí 4 crianças, essa casa já está toda decorada pro Airbnb. Lindo quarto, né? Esse quarto aqui, inclusive, além de ser super espaçoso com todas essas beliches, ele tem aqui uma janela lateral e ele é uma suíte, então, bagunça das crianças, já podem fazer aqui, olha que chuveiro lindo, vamos abrir aqui, ó, um chuveirão maravilhoso, né? Uma ducha maravilhosa, olha só. Já coloca a molecada toda pra tomar banho aqui, onde você não precisa se preocupar. O interessante daqui, como já está mobiliado, como você está vendo, Esse é o capricho, ó, que você tem que ter quando você tem um imóvel de Airbnb, tá vendo? Deixar tudo assim pros seus hóspedes. Bem bonito porque isso te qualifica, né? Além de você conseguir um valor melhor, você consegue com que eles deem bons reviews ali na plataforma do Airbnb, do VMU, tem várias hoje, né? Então, que você pode colocar a sua casa pra alugar por temporada. Então, isso é muito importante te mostrar esses detalhes, ó. Olha isso, vou te mostrar outro detalhe. Olha no banheiro, no próprio papel higiênico. Um charme, né? Isso é o que garante que você tenha bons números aí de avaliação no Airbnb. Fica essa dica, esse plus aí pra você. Então, aqui também, obviamente, né? Com closets pra serem utilizados. Tô te mostrando essa casa bem legal porque ela já está pronta pra fazer Airbnb. Pra você já lucrar com aluguel de temporada. Vamos conhecer os outros dois quartos? Ela tem três quartos e três banheiros. Isso mesmo. Aqui no corredor do lado esquerdo a gente já tem um quarto. Olha que lindo. Maravilhoso, com closet ali, ó. Bem grandão. Janela dupla, bem, bem iluminado. Embora tá fechada a janela, mas abrindo aqui fica bem iluminado. E a decoraçãozinha, né? Aquele capricho do Airbnb, que a gente já conhece. Esse também sim do suíte, né? Você vê que aqui a gente tem três banheiros nessa casa. Uma casa maravilhosa. Aqui também sim banheira. E azulejo até três quartos. Nesse quarto aqui, além de estar bem bonito, ó. Bem decorado, com cama. Bem bonito. Sempre nesse azulzinho, afinal de contas, é uma casa de praia. Olha que espação que você tem. Tem uma cômoda com oito gavetas, televisão e também espelho. Então, dá pra você aproveitar bastante esse móvel. E saindo daqui, ó. E bem de frente, a gente tem outro banheiro, que seria o banheiro social. Então, vimos aí já duas suítes. Esse aqui é o terceiro banheiro e banheiro social que serve pra todos. Com essa... Com esse, né? Com esse balque de vidro. Aqui tem um vidro, ó. Que você pode ver, tá vendo? E também não tem a banheira, hein? Muito bom com janela, com a ducha maravilhosa e azulejo até o teto. Mantendo, né? O mesmo carinho por ser BNB, ó. O mesmo carinho que você viu no outro banheiro. Bem interessante de conhecer, né? E aqui a gente vai conhecer o terceiro quarto. Também, ó, com porta, que dá pra sua área externa. Tá ali com cortina, mas aquela ali é uma porta que dá pra sua área externa, que eu já vou te mostrar, que ela é incrível. E aqui é uma cama king. Olha o tamanho dessa cama. Os travesseiros são bem largos, tá vendo? Um quarto lindo, lindo. Pra você aí receber seus hóspedes. E o interessante, embora aquele ali é o banheiro social, a gente entrou por aquela porta, pode também facilmente ser transformado em suíte. Você trancando aqui, né? Opa! Trancou, ninguém tem acesso. Vira uma suíte. Aí, ó. Maravilhosa ideia. O bom do Airbnb, né? Que muitos estrangeiros investem, porque, por exemplo, você pensa assim, Tamara, mas eu estou no Brasil, né? Como que vai ser toda essa logística? Eu estou no Brasil. Como que eu vou administrar, né? Esse imóvel. Por exemplo, você pode pagar uma empresa pra administrar o seu imóvel. A empresa que vai fazer a limpeza do imóvel também pode olhar alguns detalhes, obviamente, pra vocês. E por que não? Olha isso. Ter câmera. Em toda a casa, você aí do Brasil, vendo o que acontece na sua casa alugada. Porque, por exemplo, tem alguns problemas, né? O Airbnb que eu gosto de falar, os prós e os contras sempre. Porque quem compra comigo não compra na ilusão, né? O Airbnb tem um problema, porque se a pessoa dá uma festa e dá um problema na casa, O que que acontece? Se você não está aqui pra resolver, né? Ou tá tendo uma festa, ou então você alugou pra cinco pessoas e tem trinta pessoas na sua casa, você pode expulsar essas pessoas. Obviamente que as pessoas que são acostumadas é raro acontecer, mas é raro e acontece, né? Então a gente tem que estar prevenido pra tudo. Então você tendo uma questão aí da segurança, filmagem, né? Com câmeras em toda a área externa da casa e na área social da casa. Obviamente nos quartos não pode, né? Mas na área social você pode sim, pra você manter a qualidade do seu Airbnb e também das pessoas, dos usuários. Você escolhe os melhores usuários pra estar desfrutando dessa casa maravilhosa. A cozinha é lindíssima, gente. Toda casa ela tem 1.354 square feet com três quartos e três banheiros. A cozinha é linda, ó, com essa bancada maravilhosa no mármore. Todo o appliance dela é no inox e no preto, né? No black e inox, que super combina com todos os gabinetes brancos. Olha só que linda essa cozinha. Aqui a gente tem um forno maravilhoso, um forno de parede, né? Que a gente chama aqui de parede quente, né? Aqui o seu forno, pra você fazer aquele assado, aquela carne bem gostosa, num Thanksgiving, né? Numa Páscoa, num Natal. Também temos micro-ondas. Temos o sugar e o fogão, né? Bem grande, inclusive. Olha o tamanho. Cinco bocas bem grandes e aí um cooktop, né? Embaixo ele é armário. Então aqui é cooktop, em que você vai fazer a sua comida e o seu forno está aqui do lado. E bem interessante que ele colocou, olha só, spices, anotadinho aqui. Olha que legal, potes e panelas. Aí, ó. Tudo guardadinho aqui embaixo pros usuários do seu Airbnb. Então tem coisa que tá bem anotadinha, que eu acho isso bem interessante. Aqui a pia nesse canto. Bem interessante, porque temos sim janela. Já vou te mostrar ali, a área externa aqui é linda. E com a lava-louça. É uma cozinha completa, né? Olha, tá escrito em espanhol, cocina. É uma cozinha completíssima pra receber muito bem os usuários aí do seu Airbnb. Lindo, né? Muito linda essa cozinha, essa casa toda tá muito linda. Aqui na sala de jantar você pode perceber que a gente tem um espaço gigante, né? É uma sala de jantar, é uma mesa de jantar com oito cadeiras. Tem aqui um abajur lindo, né? Uma luminária muito linda. Janela enorme, né? Com três, seis folhas de janela. E aqui nós temos um armário embutido. Olha que chiquérrimo. Super contemporâneo esse armário. Tem as portas laterais e as prateleiras ao centro. E também gavetas embaixo. Muito lindo esse armário, super funcional. E aqui uma sala de jogos. E a sala de estar também, né? Olha que delícia. Molecada que gosta de futebol. Temos um pimbolim. É pimbolim que chama isso na sua cidade? Comenta aqui pra mim como chama esse brinquedo aí na sua cidade. E já tá tudo de verde e amarelo, hein? Coincidência ou não, tô achando que é do Brasil. E aqui essa área linda. Olha esse sofá pra você sentar aqui com seus amigos. Assistir uma TV. Olha essa parede. Que luxo, toda de pedra. Com janelas dos dois lados. Duas folhas de janela. Sem contar a janela grande do lado de lá. E também do lado de cá. Esse teto desse ambiente é uma arquitetura à parte. Olha que lindo. Não, uma sala dessa. Você chegar e se sentar. Vou me sentar aqui, ó. Cruzar as perninhas, ó. Tá aqui com seus amigos e ter essa vista incrível. Já pensou? E aproveitar também e falar pra vocês que todos esses móveis, se você já quiser ela assim, mobiliada, decorada, né? Olha só que lindo esse relógio. Se você quiser do jeitinho que tá aqui, você me fala que a gente pode negociar. Inclusive com mesa de jogos, talheres, o que tiver, aqui a gente pode negociar pra você pra ficar do jeitinho que tá, tá bom? Vamos conhecer, né? A área externa. Estamos em Dierfield Beach, temos praia e também temos uma piscina enorme em L. Olha só, ela faz toda a volta aqui. E vem até aqui. Olha lá, esse entubite. Com a sua churrasqueira já aqui pra você aproveitar a final de semana e um gazebo lindo, né? Olha só esse gazebo de palha natural. Chiquérrimo pra você realmente se sentir na praia. Só chamar os amigos, fazer aquele churrasquinho aqui nessa mesa deliciosa. Olha que lindo que é isso. Ali já com suporte, ó, pra você colocar uma televisão, assistir o final aí da Copa do Mundo, aqui no seu quintal, com seus convidados. Gente, um lugar super exclusivo. Todo mundo que mora aqui sabe. Você dá uma pesquisadinha, você vai ver que aqui só tem casas de alto padrão, um público muito maravilhoso. E o bacana dessa casa é que tá num preço muito, muito, muito bom. Pra ela ter piscina, ter toda essa área externa. E está tão próxima à praia assim. Está por 790 mil dólares. São três quartos e três banheiros que você quer investir aqui nos Estados Unidos. Você pode comprar como investidor estrangeiro. Dando a partir de 25% de entrada. E se você mora aqui, você pode comprar essa casa a partir de 3,5% de entrada. Quer saber mais? Você já sabe. Eu sou só corretora na Flórida. Entra em contato conosco. Vem falar com a nossa equipe que eu tenho certeza que você vai fazer o melhor negócio pra você. Eu te mostro o número, eu te mostro o dado, eu te mostro o número de financiamento. Vou te mostrar tudo tintinho por tintinho, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de saber por que que carioca gosta tanto assim de Zerifo de Beach. Também não tem como não gostar. Tchau.